Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate, hoje é dia de mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, na verdade eu nem sei se eu vou conseguir gravar, mas se eu conseguir eu posso. É o dia do nosso ensaio de pré-wedding. A gente vai para um lugar bem legal em Ubatuba, fazer umas fotos com o nosso fotógrafo, que também é o fotógrafo que vai tirar as fotos do nosso casamento. E se eu conseguir filmar um pouquinho desse dia, eu mostro para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha e ativa o sininho para receber a notificação. Até daqui a pouco. Ó, gente, acabei de chegar em casa. Não deu para filmar para vocês porque foi muito rápido. Mas, ó, meu penteado, ele está feito, só que ele está preso aqui para durar mais. E essa foi a minha make. Minha make, né? Aquela transformaçãozinha básica. E agora o Hanan vai cortar cabelo, também vai se arrumar, a gente vai trocar de roupa e vai. Enfim, vou mostrar para vocês no longo do dia, mas é isso. Ó, gente, já estou aqui com a minha roupa. Sigo de cabelo presa, né? Só vou soltar lá na hora. E a minha roupa, como eu tinha falado para vocês, ela é toda medieval, né? Então, é um vestidinho, ó. Aqui está o cinto que eu vou usar. E esse look, gente, foi minha mãe que fez. Então, minha mãe deu um antipostureiro aí e tornou realidade essa vontade que a gente tinha de fazer um ensaio medieval. Hanan também está todo vestidinho, depois eu mostro ele para vocês. E é isso. Estamos indo para lá, chegando lá para soltar meu cabelo. E aí vocês vão ver, enfim, como é que ficou. A gente parou aqui no supermercado para comprar algumas frutas, algumas coisas para fazer cenografia, né? Para fazer cenário e tal para as fotos. E é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente está saindo aqui de São José para ir lá para Ruínas da Lagoinha, em Ubatuba, que é onde vai ser o nosso ensaio. A gente está saindo aqui de São José. 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 Então, estou sem make. Já lavei meu cabelo. Já estou de pijama aqui. E não deu para gravar, como eu previa. Mas eu vou aproveitar esse vídeo para colocar as fotos do ensaio para vocês verem como é que ficou. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Super beijo e até a próxima.